Talvez você Queira saber Como pode alguém Como eu Tão feliz viver É porque Existe amor Em meu coração Que um Deus Que o meu viver Tomou em Tuas mãos Estou nas mãos Do Pai Confiante No Seu amor Não temerei jamais Pois pra sempre o Senhor Comigo estará Se eu cair Ou falhar Não me abandonará Se eu desistir De viver Seu poder Reavivará E o Seu amor Me envolverá Estou nas mãos Do Pai Você também De viver Pode ser Feliz Se colocar O Teu viver Nas mãos Nas mãos Do Senhor Tudo irá mudar E uma nova vida Você terá E o perdão E o perdão De Jesus Você receberá Você receberá Estou nas mãos Do Pai Confiante Confiante No Seu amor Não temerei Jamais Pois pra sempre o Senhor Comigo estará Estou Nas mãos Do Pai Confiante No Seu amor Me envolverá Não temerei Jamais Pois pra sempre o Senhor Comigo estará Se eu cair Ou falhar Não me abandonará Se eu desistir De viver Seu poder Me avivará E o Seu amor Envolverá Estou nas mãos Do Pai Estou nas mãos Do Pai Eu estou Nas mãos Do Pai Nas mãos Do Pai Nas mãos Do Pai Eu sei que estou Nas mãos Do Pai Eu estou Nas mãos Do Pai Sei que estou Nas mãos Do Pai Do Pai Nas mãos Nuctos Suas Seis Obrigado.